O Natal está chegando e você quer dar aquele presente lindo e original para a família, para os amigos ou para qualquer outra pessoa? Então agora na Arte de Companhia tem uma super sugestão para você decorar essa caixinha linda para dar de presente. Olha que coisa mais fofa! E aí ela tem um espaço para você colocar o que você quiser aqui dentro. Essa é uma técnica chamada Snow, que é uma tinta de efeito especial da Acrylex. E a gente está aqui com a Ivana, da Arte de Companhia, para a nossa aula de artesanato de Natal. Né, Ivana? Com certeza! Bora lá então? Vamos lá! O que a gente vai precisar? Nós vamos precisar guardanapo de decopagem. Guardanapo de decopagem está sempre em alta. Dá para fazer coisas lindas. Certo? Nós vamos usar tintas, tinta acrílica, tinta PVA, tinta acrílica púrpura, tinta PVA branca, texturizou, goma laca, multicolagem e a pasta para modelagem. E espátula, uma buchinha e a fita para enfeitar. Isso. E a caixinha que a gente escolheu, essa que medida ela tem? 16 por 16. Mas aí você de casa vai escolher o tamanho que você quiser para dar o seu presente. Com certeza! O guardanapo, eles vêm com três películas. Você arranca... Mas peraí que eu quero aquela técnica que você ensinou outro dia. Usando uma fita... Ele só... Aí pega a outra para você fazer. A adesiva. Você vai fazer assim, ó, com a colinha para fora. Eu já aprendi, agora eu vou ensinar. Aí você pega... É... Peraí que tem que fazer mais apertadinha. Aí, assim. Aí olha só a facilidade, ó. Vai aqui, dá uma batidinha e ele já desgruda e vem com você. Vai dar outra batidinha e ele desgruda e pronto. Olha que coisa fofa! Adorei essa dica, muito bom. É legal mesmo, né? Para todo o trabalho que a gente for usar o guardanapo de decupagem, bendinho que cola. Bom, gente. Primeira coisa, a gente passou uma demão de tinta PVA branca na parte da caixinha... Na tampa. Na tampa, tá? E nós passamos duas demãos de vermelho, púrpura, foi usado púrpura, e tinta acrílica na parte de baixo. Espera secar. Espera secar. E vou colar o meu papel. Isso. Agora nós vamos usar a multicolagem de tampinha laranja, que é para madeira, cerâmica, gesso e outras vidro, outras superfícies também. Tá? Maravilhosa essa multicolagem. Nós temos duas versões. Nós temos a multicolagem têxtil, e temos que é de tampinha azul, e temos a tampinha laranja. E cola um montão de outras coisas. Cola um montão de outras coisas. Feito isso, ó, uma demão fininha, de colinha. Ah, mas eu morro de medo de colar guardanapo. Não tenha medo. Com essa cola, não tenha medo. Aí vai ajeitando. Ah, ó, que legal essa dica. Vem escorregando o guardanapo. Vem escorregando o guardanapo. E depois eu dou uma leve batidinha. E tá feito. Sem nenhuma ruvinha. Tá? Pode ir levinho, depois pode bater com fé e gosto. É. Valeu. Isso. É, no começo você vai devagarinho, né? Tá. Tá? Ó, essa daqui foi a primeira, a primeira, o primeiro passo dessa técnica. Nós colamos o guardanapo. Deixei secar, certo? Aí nós temos uma tampinha já seca. Óbvio. Temos uma tampinha. Isso. Aí nós vamos usar a pasta para modelagem. E vamos fazer um relevo nessa peça. Uma camada bem altinha, ó. De pasta para modelagem. Eu vou cobrir com a painela todinho? Isso. Tá. Você vai cobrir todo o desenho. Você vai deixar só o fundo. Tá? Vai ficar uma camada bem altinha mesmo. Depois eu vou mostrar para vocês como ficou depois de seco. Certo? Ó. Passei toda a superfície. Depois eu venho com uma buchinha, tá? E venho batendo. Para ela não ficar, é, uma camada muito, é, desigual. Sabe? Ficar com um pouquinho, ela vai ficar um relevo igual, igualado. Tá? Certo? Deixei secar. Deixei secar bonitinho, de um dia para o outro. Senão não fica sequinho. Depois eu venho com a multicolagem novamente e passo ela em todo o desenho. Por isso que você tem ali um Papai Noel recortado. Só ele. Isso. Um Papai Noel não. Boneco de neve. Isso é porque eu tomo um Papai Noel. É. É verdade, né? Nós estamos falando... É, nós estamos falando... Natal, Papai Noel, boneco de neve. Mas tudo bem. Vou tirar as duas películas, fique à vontade. Com aquela técnica da colininha. Nós já tínhamos puxado um pouquinho. Vou usar a multicolagem. Tá? Como eu disse, ela é maravilhosa. Venho aqui. Esparramo ela. Uma camada fina, tá? Você já tá com a textura aqui, né? Com a pasta de modelagem. Então, você vai fazer uma camadinha bem levezinha de multicolagem. Tá certo? Certo. Aí, com o pincel seco. Agora é o truque. Nós vamos colocar aqui, bonitinho, em cima do desenho. Tá? Calminha. Que dá certo. Com o pincel seco, nós vamos acertando. Certo? Ó. Se você achar que ficou faltando algum... Alguma colinha... A gente depois vai arrumando. Tá? Ó, vamos acertando o bonequinho aqui. Ó, ficou em relevo. Certo? Certo. Ó. Bem facinho mesmo essa técnica, tá? E dá um efeito legal, assim. Que ele... O bonequinho de negue, ele é bem fofinho, bem gordinho. Aqui ele vai ficar... Vai ficar com a carinha cheia, assim. Vai. Ó, feito isso... Feito isso, vou deixar secar. Certo? Uns minutinhos. É. E agora, o nosso boneco de neve tá sequinho. E nós vamos usar a textura Snow da Acrilex. Essa textura, ela é maravilhosa. A gente pode tá fazendo trabalhos lindos. Imitando neve, sendo texturadinhos. Ó, tá vendo? Aqui nós vamos dar como se estivesse caindo a nevinha no chapéuzinho do bonequinho. Onde no desenho, inclusive, já tem um pouquinho, né? Já tem... Aí você dá uma reforçada. Dá uma reforçadinha aí nisso. Olha que graça. Tá vendo? Uhum. Bem levezinho eu vou batendo. Bem levezinho. Aqui, ó, na roupinha. Quer dizer, aqui não é roupinha não, aqui é corpinho. Tá. Como ele é bem branquinho, vai ficar lindo a gente acrescentar mais texturinha em Snow. Olha que fofo. E eu só vou batendo, eu vou deixando a textura ali. Isso. Não vou passar o pincel alisando, né? Não, nós vamos batendo que a texturinha já fica depositada. Olha que gostoso. Nos telhadinhos das casinhas que a gente pode fazer de porta panetone, que a gente vai mostrar pra vocês, tem... É... Fica lindo você usar a textura Snow. Porque dá a impressão de que é a neve mesmo, ó. Tá vendo? Então, você pode fazer, assim, uns detalhes da neve caindo em cima do bonequinho, tá? Olha que gracinha. E aqui, ó, no narizinho dele também, né? Vamos botar neve no narizinho. Ele não tem narizinho, tem narigão aqui. Então, vamos colocar a neve aqui, ó. Tá. Caiu neve no narigão junto com neve. Isso. Caiu na roupinha aqui, no cachecolzinho. Essa textura, ela é maravilhosa, gente. Dá pra fazer coisas lindas com ela. Agora, no Natal, use e abuse das texturas Snow da Acrylex. Pronto, gente. A nossa dica é essa hoje. Aí, tá prontinho. Mas aí, tem um detalhe da fita, né? É. Depois, nós fizemos um lacinho pra decorar. Passamos a fita e fizemos o lacinho em volta. Como é que a gente faz esse lacinho, Viviana? Ah, esse lacinho é bem fácil. Você vai usar quatro dedinhos da fita maior, três dedinhos da menor e vai intercalando, colocando uma em cima da outra e depois termina só com um lacorotinho no meio. E aí, eu colo aqui com a cola branca, com a cola branca mesmo. Então, o lacinho maior é quatro dedinhos, o menor é três. Isso, quatro assim. Isso, quatro assim. Cortei e segura assim. Isso, e cola. Cola aqui. Isso. Aí, eu vou fazer um com três dedinhos apenas e colo por cima. Cola por cima. E depois, você vem com uma fitinha e cola. Faz o acabamento. Faz o acabamento. E esse é o lacinho Chanel, super fácil de fazer. E aí, passa no entorno. Tá bonito em todas as caixinhas. E a caixinha tá pronta. Você pode pôr aqui um presente, um DVD, uma carteira recheada de dinheiro, né? Um bombom, um ou um fim. Vai depender do tamanho do seu bolso, do seu poder de compra. Técnica Snow da Acrilex, muito linda pro seu Natal. E pra finalizar, gente, lembrando que você sempre passa, pra finalizar o seu trabalho, a goma laca incolor, tá? Pra ficar impermeabilizado, depois você pode até limpar a sua peça, certo? Sempre você impermeabiliza. É a finalização do trabalho. Depois eu colo a fita e pronto, acabou. Isso. Depois de prontinho, cola a fita e acabou. Simples assim. Arte Companhia. O lugar certo para pessoas criativas e de bom gosto. Peças em gesso e resina, molduras de vários formatos e estilos, tecidos com lindas estampas, papéis para decupagem, tintas, Acrilex, Corfix, Glitter e True Color, pincéis Condor, Keramix, Tigre e Castelo. Lindos modelos de estêncil Opa. E mais uma infinidade de materiais para deixar suas criações ainda mais bonitas. Arte Companhia. Tudo para o seu artesanato. Programa simples assim. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Este é o plano.